Fiz as pessoas cantar, a letra cantei, parte 2 ó Abre o espaço, o cretino chegou, dessa vez ele chegou pesado Que nem jogador de futebol, muitos jogam, mas poucos se destacam Abre o espaço, o cretino chegou, dessa vez ele chegou pesado Que nem jogador de futebol, muitos jogam, mas poucos se destacam Letra pro letra, nós tem muitas letras, mas as vietas nós tá planejando Graças a Deus, os moleque que dizem que a vaca puxeta hoje tá contando Dias em dias, noites em noites, fazendo corre, soprar e cantar Se assim nós já tá roubando a cena, imagina só quando nós estourar Vai ser muitas risadas, e desse jeito eu vou chegar pesado Vai ser que nem jogador de futebol, muitos jogam, mas poucos se destacam Vai ser muitas risadas, e desse jeito eu vou chegar pesado E pusecar o que que desacreditou, hoje eu sou o peixe, mas cretino Vem, abre o espaço, o cretino chegou Dessa vez ele chegou pesado, que nem jogador de futebol Muitos jogam, mas poucos se destacam Abre o espaço, o cretino chegou Dessa vez ele chegou pesado, que nem jogador de futebol Muitos jogam, mas poucos se destaca E quem pensava, que a vida ia ser sempre assim Errado estava, que vários lutavam por mim Na caminhada, que vários vão desistir E poucos vão conseguir, mas eu vou honrar minha quebrada E na arrancada, nós passamos em disparado Em cima das sete galas, e os bico não entende nada Se tem peão na quebrada, eu vou que vou desse jeitinho É o MC cretino, de coração, corpo e alma E quem pensava, que a vida ia ser sempre assim Errado estava, que vários lutavam por mim Na caminhada, que vários vão desistir E poucos vão conseguir, mas eu vou honrar minha quebrada Criancinha, pega o livro, pega o livro e vai estudar Que esse mundo tá difícil, tá difícil, pode pá Não quero ser incentivo ruim, quero ser incentivo bom Ser ídolo pros molequinhos, e servir de inspiração Eu vou seguindo com meu dom Passa a passo eu vou levando E pros que desacreditou, já tá vendo o meu levanto E quem viu eu nenhuma casinha, vai ver eu nenhuma mansão Quem viu eu de bicicleta, vai ver eu com o meiotão Meia, meia, dois escape, as menina passa mal Vai segurando o retorno, do cretino original Criancinha, pega o livro, pega o livro e vai estudar Que esse mundo tá difícil, tá difícil, pode pá Não quero ser incentivo ruim, quero ser incentivo bom Ser ídolo pros molequinhos, e servir de inspiração Sabe por quê? Porque persistente É quem continua com o que está fazendo Felizmente depois, tudo que lutamos na vida Vencemos oportunidades Surgiu uma chance que tu tá querendo Vai vendo, abraça parceiro Que lá na quebrada tem vários passando veneno Querendo sentir a adrenalina de uma moto Dá um pião de helicóptero pela cidade Tem uma visão mais chave Brasil era pra ser primeiro mundo Se os presidentes não roubassem tudo Mas só se ia fazer da nossa sociedade Se eu não falasse ia ser um absurdo Ia tá praticamente junto dessa sacanagem Dessa desigualdade Pra mim um país que ia ser justo As crianças não ia dar duro pra comprar uma bike Um caderno e um lápis vai vendo Então vem com o MC Cretino Que hoje tá puxando o bonde Quem é vem comigo e eles querem acabar com o funk O funk não acaba, nós somos inspirações Se precisa, nós protesta E arrasta a multidões Sabe por quê, moleque? É nós que tá, caralho Vamos mandar um salve aí, certo? Todas as pessoas que estão assistindo Dá um salve, Bruninho Você que é o do salve O Bruninho é o do salve Boa Cadê as mina? Cadê as mina? Maico, Thiago, tá ligado Vários pessoal Sara Ligado, Sabadão Sabadão Tiago Nogueira Caique, Sara Certo, compartilha Moleque é pesado, é original Salve, olha lá Quem deu um salve agora Vamos ver Guilherme, certo? Gui Santos Renan Santana Olha lá, outro salve também Lúcia, salve Lúcia Carro puxando Bonde de moto E o carro puxando O bonde de moto Nós de Juliette Focado na rima Chifu Com a top de elite Pesada dos kit Dentro da E30 Hornet De Mercedes-Benz Suzuki Cavazza que quente Não sei se as novinha gosta Mas sei que é destaque na rede Digo boys ou de Pacoabani Fragança nossa elegante Novinho, não tô me achando Convoco nos panos Tipo James Bond De Falcon Você não dá nada Nem olha quando tá a pé Mas não se contenta Com pouco que pro ano novo Tem a Santa Fé Rebaixada com teto solar Whisky e Red Bull pra blindar É assim na vida Vai subir no semis Se cretino for patrocinar Ela quer ficar suave Na banheira hidromassagem Ela é a rainha lerquina das minas Chega parando a night Cordão 18 quilates E no preço joga um bright Suzuki Cavazza que ninja Convoquei as minas socialite Vai ó E o Camaro Preto tá aí sancionado Mas essas minas quer mais Quer anda de falco BMW Ódio que é sete infinites Não dá mais novinha Tu não se ilude Sexta-feira eu vou tá de Suzuki Você não lá na frente da tua escola Com o boot da Ralph Dentro da Hilux Perfume o global Seu dois de Armani Deixa uma fragança no ar Bate num rádio Com a boca as meninas Tá tendo vestinha lá no Guarujá Se um bubu vai te tornar Vou de raia-busa no erro no vácuo E os bicos já pula alto Quando vê o cretino Vem voando baixo Antigamente era difícil Meu propósito Continuei no foco Tentando na carreira de MC Viver de passado Mano eu não gosto O futuro eu adoro Porque vai recompensar O que eu sofri Cursei faculdade de negócio Fui um dos melhores softs O Brasil oferecia pra vocês Fundei minha própria marca de relógio Até chegar no petróleo Atirei no escuro e enriquei Eu comprei Uma loja da Apollo Play E vesti na da Lacoste Eu já fui moleque pobre Então pensei Cansei De andar de áudio Q6 Multipliquei meus malotes Hoje eu posso lançar porte Então lancei A língua chicote do corpo Então calma Garoto segura emoção Antes da fama Samo desespeitado E não me mostro fraco Nas ocasião Antes estudei Hoje tô estudado Fiz várias contas Em Amsterdam Comprei uma pista Pra decolar Já tem na pote Sonar e um Azem Marrom Antes de bike Hoje na de moto Antes de carro Hoje de helicóptero Proporcionando as melhores Viagens Descansei de São Paulo E futa Nova Iorque Vem Escolhi uma mina de dinheiro Que fez diamante Rolex Da Europa Cantei com Roberto Palu no Cruzeiro Joguei no cassino E colecionei dólar Ó E pra chegar onde eu cheguei Não vai ser fácil Eu sei Mas é motivo sentido Pra você desistir na vida Quantas navi eu acelerei Quanto dinheiro eu gastei No baile funk com os parceiros Só pra pegar uma brisa É Mas mano não é fácil não O mundo tá maior ilusão E quando você tem Vários quer encostar do seu lado Isso passou de tiração Mas eu acatei a visão E quando você tem Cada um no seu quadrado É E os bico falou Eu escutei Só pra contar pra vocês Que eles também sonham Um dia em ser milionário É Mas pra comprar duas R6 Uma mansa em Angra de Z Eu falei corra atrás Que essa é sua meta mais fácil É E eu também tenho um sonho Meu parceiro E tá chegando a hora De comprar uma goma Pro meu pessoal Numa vila da Europa Se eu vou parar Pra pensar Pois vai ser da hora É Eu de Lamborghini Preta conversível Gostenta do dólar Eu de Lamborghini Preta conversível Gostenta do dólar Eu de Lamborghini Preta conversível Gostenta do dólar Salve Natan Pereira Paulinho Salve Caroline Salve André Fernandes Salve Danilo Pertresson Carla Moura Tamo junto Felipe Henrique João Pedro Tamo junto Gustavo Tamo junto João Pedro Aquila Duarte Tamo junto Luiz Henrique Gabriel Vicente Pedro Bronx Tamo junto Rafael Menezes Tamo junto Caralho Curte compartilha É nóis caralho Saro Oliveira Tamo junto Tamo junto Julio César Tamo junto Gabriel Patrado Curte compartilha Aí rapa Quem tá gostando Curte aí Que nós é original Tá ligado Nós é original Nós leva Aí Quem tá mandando aí Das Quebradas Tá ligado Das Quebradas Que tá assistindo Nós aí Já dá um salve Que nós vamos mandar um salve Pra As Quebradas Também Jardim de Brunulé Ele vem pesado Ah tá ligado Parceiro Tem várias Ó lá Jardim Donária Jardim Donária Tamo junto Dá um salve Dá um salve As Quebradas Pra saber Onde que o sol tá Moleque Tá na hora Dos alto-falantes Trocar de homens Jardim Luciana Tamo junto Elisa Caralho Elisa Geral Curte compartilha Tamo junto Caralho Nós é Tá ligado Ó 016 Ó manda um salve Pra 016 Tamo junto Salve Caralho Tá salvado Jardim Luciana Salve Natantos Tamo junto Parceiro Jardim Luciana Tamo junto Ei Luiz Henrique Tamo junto Caralho Brasilândia é tudo nosso Brasilândia é tudo nosso Caralho Brasilândia é tudo nosso Tá ligado Aí Tá ligado Moleque Ó vou mandar a música Já que tem gente assistindo Acordei Olha como que o tempo tá bom pro futebol Aprovei Porque o único trovão é o ronco da rap Sol Que eu cansei De ouvir todas as vezes que eu ia O baile Mas hoje eu tô correndo atrás pra ver minha família Suave sabotagem Aqueles que falam que é mais do que o todo poderoso Humildade Aqueles que tiram de si pra ajudar os outros sem massagem É o MC Cretino Parceirão seguro Retorno Eu tô passando pesado de Volvo Deixando dos bicos com cara de bobo Mas é fácil Já andei de bike Mas agora eu No iate Tem ele ponto para helicóptero novo E o Charles Enquanto eu fumo um O parceirão tá chegando com o outro Eu fui dormir Mas acordei disposto Pra aproveitar mais o dia de louco É nóis Carla Moura Tamo junto Nathan Lopes Caralho Nós tava conversar hoje Paulinho Asgard Tamo junto Mó satisfação parceiro Mó satisfação Digo eu Tá ligado Tamo junto Caralho Logo mais nós se tromba Forte abraço pra você também parceiro Igor Alves Tamo junto Tamo junto O Igor Tá ligado Nós é original O Jonathan Tá ligado Maia Tamo junto Valdir Lima Tamo junto Parceiro Tá ligado É salve pra todo mundo Adilho Olha o Adilho E aí Rafa Tá moscando aí irmão É nóis Nós é original Vem novinha vem Vem com o MC Cretino Ser uma das mais top Andar de Salve Jardim Peri Tá ligado Eu sei que você gosta Enjoou do Brasil Viajou pra Europa Lá fiz um investimento monstro Nenhuma fábrica de kit Pontei Ralph Aber com Bfit Desse jeito é sem massagem Olha como eu tô chegando Escante eu deixei pra depois E agora eu vou fumar um K2 Na blush de chocolate Convidei o Snoop Dogg Pra festinha do Iat Se tu quer Red Tem de graça Pra quem quiser ficar louco Eu já preparei a smoke E tô bolando de um Charles Que os moleque da cidade Só tá fumando do boto E no meio da festinha Nós recebemos uma visita De um tal de grupo Ors Califa Que trouxe uma sativa Cada puxada que eu dava Era uma brisa Insuportada E a coisa mais engraçada É que quem fumava Dormir Vem novinha Vem Vem com o MC Cretino Ser uma das mais top Andar de jatinho Em toda a São Paulo Eu sei que você gosta Enjoou do Brasil Viajou pra Europa E foi onde tudo começou Um menininho dentro da cidade Teve muitos que se inspirou E todas aquelas mensagens Tudo que vem fácil Vai fácil Escuta parceiro Que eu vim te explicar Já conquistei o meu espaço E agora é só eu manter o meu lugar Ah, ah, novinha Sua voz me instiga Então vem sem parar de falar No meu ouvido Que eu te instigo E comigo você quer ficar Que sou pastor de ilusão E tem várias na lista Pra nós degustar Eu passei de ocasião E hoje eu sou um dos donos Da Jaguar E como é que tu tá? Salve parceiro da escola Pô caralho como o tempo passou Se lembrar quando nós jogava bola E arrumava treta com o espetor Só de lembrar era da hora Brincando, correndo pelos corredor Os molequinhos era foda E arrumava treta até com o diretor Salve boa Jardim Ipanema Tamo junto, caralho Jardim Ipanema Tá ligado Andinho, tamo junto Deixa eu ver Deixa eu dar um salve Tamo junto Inclusive, entra no canal lá Tamo junto, Jonathan Tamo junto, Carla Carla Olha lá, Carla lá Mandando um salve lá O senhor manda um salve pras minhas Salve, Carla Olha os parceiros com nós, certo? Tá ligado Perus, olha lá Manda um salve, cara Esquebrada, tá ligado Eric Jardim Ipanema Tá ligado Paulinho Lasgard Aí, ó Salve, MC Manda um salvão aí, ó Pra Tami Pretona E a Mai do Jaraguá Aí, ó Tami e Mai Pretona Dá um salve, Carla Salve, salve E aí, bonitona Tamo junto Tamo e Mai Tá ligado Salve do MC Cretina Aí, tá salvada Jaraguá Tá ligado Tamo junto Nossa que tá Ganhou o dia Ganhou o dia Olha lá Deixa eu ver Logo tá louco Diego Santos Paulo Robert Tamo junto Sente o ronco Salve Gustavo Lindão de lado Aqui na quebradeia Assim mesmo Nós vive sorrindo Até nos veneno Mas se nós encostar Lá no Iraque As mina grita Lá do Damasceno Manda beijinho Faz coraçãozinho Se elas vêem que é o MC Cretino Com o juju de boizeira Na blusa de MV Augusto atirando de giro Na subida do morro É diferente Salve, aí, binho Bola pra frente No gelezão Futebol estrala Cuja é da Vilja Que isso chapa quente Dá um salve lá no Julián Fala pra ele Shamba